Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Copa do Brasil. Imagens de capivaria e execução do hino nacional brasileiro. Amém. A execução do hino nacional brasileiro. Está aí o Amaralzinho, rapaz. 42 anos. Fez sucesso em vários times do Brasil, fora do Brasil. Jogou na seleção brasileira, disputou as Olimpíadas de Atlanta. Foi medalha de bronze. Ele é de capivari, joga no capivariano. Está estendendo a carreira por mais dois jogos, segundo ele, porque conseguiu salvar o capivariano do rebaixamento do Campeonato Paulista. Capivari está a 150 quilômetros da capital paulista. Tem aproximadamente 60 mil habitantes. Você já percebeu que o estádio está trincando de novo. É a Arena Capivari. Foi inaugurado em 92, mas foi reformado. E a gente vai escalar os times para você. Botafogo envolvido na decisão do Campeonato Carioca. E capivariano, segunda fase da Copa do Brasil. O capivariano tem os seguintes jogadores. Douglas é o goleiro, número um. Na lateral direita, Oliveira, número dois. Os zagueiros são Marlon, número três. E Fernando Lombardi, número quatro. Na lateral esquerda, o Pedro Henrique, número seis. Aí, uma trinca de volantes. O Amaral, número cinco. Um pouco mais à direita, o Everton Dias, número oito. E o Igor, número sete. Dois jogadores mais abertos. O Rodolfo, número onze. E o Cleiton Domingues, número dez. E o Romão é um homem de área, centroavante. Já foi artilheiro da Série A2 de Campeonato Paulista. É o homem responsável pela finalização das jogadas. Do time dirigido pelo Evandro de Souza. Que estava de diretor de futebol, mas já foi técnico do próprio capivariano. O técnico saiu. O Baitelo. E o Evandro assumiu para esses jogos da Copa do Brasil. Vamos confirmar a escalação do Botafogo. Renan, número um. Aí, o restante do time, você vai ver. É todo ele diferente. Diego veio da divisão de base. Quatro. Emerson, também. Número dois. Alisson, número três. E aí, Jean. Outro que veio da base, número seis. Ayrton, um dos mais experientes em campo, número cinco. E Andreaze, número oito. Esse veio do São Paulo. Aí, nós temos a linha de três do Botafogo com o GG, número onze. Diego Jardel, número dez. E o Sassá, número sete. E o Henrique, aí, experiente. Ou seja, o quarteto da frente é todo ele, mais experiente. Jogadores, inclusive, que já foram titulares do próprio Botafogo. A escalação escolhida pela comissão técnica, que hoje tem o Montesso. Você está vendo aí o Alfredo Montesso, que é um dos auxiliares do René, dirigindo o Botafogo. Vamos dar uma passada com o Gustavo Biano e o Rafael Simila, que são os nossos repórteres. Boa noite, Gustavo. Oi, Luiz. Um abraço para você. Boa noite. A equipe do Capivariano, que teve, além do Amaral, renovando o contrato para disputar essas duas partidas para a Copa do Brasil. Outros seis jogadores negociaram com a diretoria para poder jogar a competição nacional. Capivariano, que escapou da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista, no finalzinho da competição, na última rodada. E o Botafogo vem bem diferente para cá, né, Rafael? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Como a gente viu, é um time completamente diferente. Nem o René Simões, que está aqui em Capivari, dessa equipe titular. Duas estreias, dois jogadores que pela primeira vez vão jogar como profissionais, Emerson e Alisson. Mas a estreia mais aguardada da noite está no banco de reservas. Daniel Carvalho, que foi regularizado pelo Botafogo, assinou o contrato. Pode fazer a sua primeira partida pelo clube hoje à noite. Luiz. Muito bem, vamos confirmar a arbitragem. Aí está o hábito principal, o Leonardo Zanon, é do Paraná, com os seguintes auxiliares. O Ivan Bom e o Daniel de Carvalho, como os assistentes para o jogo desta noite. Estou aqui com o Juninho e com o Marcília. O jogo já está para começar, mas dá tempo aqui de dar um boa noite. Tudo bem, Juninho? Tudo bem, pronto. Boa noite. Vamos para mais essa, né? Vamos sim. Que seja uma boa arbitragem, tá bom, Marcília? Se Deus quiser, vamos torcer. Autoriza Leonardo Zanon. Bola rolando, está valendo. Copa do Brasil, segunda fase. Bola rolando na Arena Capivari para Capivariano. E Botafogo, a partir de agora, para você. Estaremos acompanhando outros eventos importantes da noite. Tem decisão da Copa do Nordeste. Tem o Palmeiras, que também está envolvido em final, jogando a Copa do Brasil. E você vai curtir tudo na gol. Aí chega o Amaral. Sai jogando. Tocando mais à esquerda, agora para o Everton Dias. Ali atrás, Pedro Henrique. Tentou a jogada com o Lombardi. O Amaral se viu obrigado a jogar a bola para a lateral. Está aí o Henrique. Pintou no São Paulo como uma grande promessa do futebol brasileiro. Passou por times importantes. Não conseguiu se firmar. Está tendo mais uma oportunidade no Botafogo. Subiu o Sassá. Tentou um toque de cabeça. A bola vai sobrar ali na direita. Mas muita força saiu pela lateral. Você vê que a Arena Capivari, aliás, é até um estádio para 19 mil pessoas. Em comparação à população da cidade, excelente, eu diria. Está tem 60 mil habitantes. E o estádio com capacidade para 19 mil. Foi totalmente remodelado para que o capivariano possa mandar os seus jogos. Uma falha ali no gramado. Mas no restante, a gente vê que ele está bacana. Aí o Diego Jardel do lado esquerdo, tocando a bola para o Gegê. A bola sai, é lateral, que favorece o time do Botafogo. Vai lá o lateral, Jean. Mais um que é formado na base do Botafogo. Tentou para o Henrique. Chegou para fazer o corte lá atrás. O Marlon. Que isso, Marlon. Saiu o Douglas para fazer a defesa. O Douglas, uma das atrações, eu diria, do capivariano. Ele foi talvez o melhor jogador do time no Campeonato Paulista. O time não foi muito bem. O time ficou exposto. Mas ele fez grandes partidas, especialmente nos confrontos contra os times grandes. Bona tocada ali na esquerda para o Pedro Henrique. O carrinho foi forte. Vamos ver de novo. Chegou rasgando o Diego. O Juiz marcou só a lateral. O Diego chegou tocando na bola. Aí sai da área para fazer o domínio Romão. Outra vez com o Pedro Henrique. Atrás para o Amaral. Vem Henrique na marcação. A bola explode no corpo do Amaral. E vai saindo em lateral, que favorece o Botafogo. Botafogo está na decisão do Campeonato Carioca. Aí você vai vendo o Diego. É garoto da base do Botafogo. E os jogadores titulares ficaram treinando sob o comando do Renê Simões no Rio de Janeiro. Aliás, no show do intervalo. Informações da grande final do Campeonato Carioca. Já com 50 mil ingressos vendidos. Bona tocada lá para o Jean. Trabalhando com o Sassá. Sassá tem o Diego Jardel se movimentando. O Ayrton fica mais atrás. Aí ele rola para o Alisson. Alisson vira o jogo na direita. Quem chega agora é o Diego. É segunda fase da Copa do Brasil para você. Olha entregue para o Gegê. Domina ali pela ponta direita o Gegê. Outra vez na jornada com o Diego. O Gegê se movimentou. Foi mais pelo meio. Ele tem que recuar agora para o Andreazzi. A bola acabou tocada pelo Rodolfo. E vai saindo, perdão, pelo Cleiton Domingues. Que você vai vendo aí no detalhe. O lateral que favorece o Botafogo. Camisa 10, o Cleiton Domingues. Também fez um bom campeonato paulista. Fez um gol no jogo contra o Corinthians. Foi 3 a 2 para o Corinthians na Arena Capivari. Mas foi um jogo bem disputado. Interessante de 5 gols. Aí o lateral cobrado. Mas chegando lá o Sassá tentou fazer o domínio. Aí apareceu o Lombardi. A bola volta no Diego Jardel. Bom, a jogada de habilidade do Jardel. Chega o Marlon. O Marlon, que você vai vendo aí. Olha, foi campeão da Copinha pelo Flamengo. Fazia a dupla de zaga com o Frauxes. Que hoje está no profissional do Flamengo. O Marlon saiu. Foi para o Duque de Caxias. Olha a jogada do Diego Jardel de novo aí. E o Marlon chegou na cobertura. Teve no Rio Claro. Teve no Santa Cruz. E agora está aí, aos 23 anos. Defendendo o Capivarião. Veja a movimentação lá do Alisson. Vem a cobrança de escanteio do GG. Agora é lateral que favorece o time do Botafogo. Já já a primeira impressão do Juninho Pernambucano. Como que se faz para administrar uma semana de final. E está tão agitado, eu diria, né Juninho? Final Botafogo e Vasco. Uma final que não ocorria há 17 anos. O Vasco ganhou o primeiro jogo. Quase os ingressos todos vendidos. Não é fácil não. Tem que administrar. E ao mesmo tempo é um compromisso dificílimo pela Copa do Brasil. É Luiz. Mas eu acho que o René tomou a decisão certa. Dá oportunidade a alguns jogadores. Alguns jovens da base. Que a gente vai descobrir como... Sassá, o goleiro saiu. Sassá driblou. O goleiro chegou na cobertura. O Pedro Henrique jogando pela linha de fundo. Ih, rapaz. O Juiz agora está empolgado, hein? O Juiz está mostrando cartão para o Diego Jardel. Que está reclamando de pênalti. Se foi pênalti ou não, quem vai dizer é o Marcílio. A gente está vendo. O Sassá tira. Vai o goleiro. O Douglas foi. O Juiz marcou escanteio. Jogada prosseguiu. Cartão amarelo para o Camisa 10. Para o Diego Jardel. Chegou enquadrando o Leonardo Zanon. Bom, vai ser cobrado o escanteio, Marcílio? Tem um montão de assunto numa sequência para você. Na sequência. Aí vem para a cobrança o Gegê. Mais um escanteio para o Botafogo. Veja o levantamento. Agora foi a vez do corte do Romão. É outro escanteio para o Botafogo. O jogo começa com o Botafogo pressionando. Vai lá o Gegê. Dá uma olhadinha lá para a área. O Emerson e o Alisson. Os dois na primeira trave. De novo o Romão. É o terceiro escanteio em sequência a favor do time do Botafogo. Sassá conversa com o Henrique. O Alisson com o Andreazzi. Vamos ver o que vai fazer o Alisson. Aí vem o Gegê. Faz o levantamento. Olha o toque de cabeça. A bola vai sobrando para o Pedro Henrique. E rasga e tira dali. Sai jogando o Capivariano na direita. Oliveira. Tentou a jogada para o Amaral. 42 anos tem o Amaralzinho. Acabou sendo desarmado. Ayrton recupera para o Botafogo. Mas agora chegaram ao Gegê. Impressiona agora o Rodolfo. Camisa 11. Atrás o Renan. Quem está treinando é o Jefferson. Fez uma artroscopia dia desses. Talvez tenha condições de jogar a decisão do Campeonato Carioca. Informações no show do intervalo. Eric Faria e Edson Viana. No clima dos dois gigantes da decisão do Campeonato Carioca. Mas, filho, eu estou só esperando para a gente ter uma bola fora. Porque aí a gente pode mostrar de novo o lance para você comentar se houve ou não um pênalti. Naquela jogada reclamada pelo Botafogo. Agora foi a vez do Lombardi. Tocou no Marlon. Amaral faz o levantamento. Vai saindo o Renan. Vou olhar para fazer a defesa. O Renan pede calma para os seus companheiros. Vai o Ayrton. Bola com o Jean. Jogada é para o Sassá na ponta esquerda. Aí vem o Sassá. Tentou a jogada. Fez o drible. Vai para o fundo. Proteção do Marlon. E a bola sai um tiro de meta. A gente pode... A gente pode voltar o lance do pênalti no Sassá. Para o Marcílio dizer para a gente. Você entendeu que foi normal. Se o cartão foi legal é contigo, Marcílio. Vou dizer antes. Independentemente do goleiro ter acertado ou não. É pênalti. Não vou nem discutir se ele pega ou não pega. Por que o jogador do Botafogo, olha ali, não consegue seguir na jogada. É a forma imprudente que o goleiro vai na disputa. A regra fala. Atingir ou tentar atingir. Agindo com imprudência, ação temerária ou força desproporcional. Por quê? Para proteger quem está jogando. O jogador do Botafogo não deu sequência porque quase foi atingido. Isso é pênalti. É falta. Falta de lindar é pênalti. E o cartão amarelo foi por reclamação, hein? Não tem muita discussão. O Diego Jardel chegou indignado ali. O juiz puniu o Diego Jardel, o camisa 10 do Botafogo. Já, já, a gente vai. Aí o momento da punição para o Diego Jardel. Senhor Leonardo Zanon. Os hábitos fazem um curso para ter postura na hora de mostrar o cartão. Cada um tem o seu estilo de mostrar o cartão. Claro que eu estou brincando, né? Cada um faz do seu jeito. Vai lá na esquerda para a cobrança. O Jean se movimenta. O Sassá arremessando. Tentou o Sassá fazer o domínio. Quem chega é o Oliveira. Recupera para o Capivariano. Tenta botar a bola lá para o ataque. Muita força. Olha, a Copa do Nordeste tem a grande decisão hoje no Castelão, em Fortaleza. O Bahia não entrou em campo. Pode até ser punido pela CBF. Fazer o seguinte, quando a bola sair na linha de fundo, a gente volta a esse tema para a gente até mostrar imagens lá do Castelão. A expectativa, inclusive, de 60 mil pessoas no Castelão hoje. Lembrando que o Ceará venceu o primeiro jogo, quarta passada, em Salvador por 1x0. Rodolfo trabalhando com o Cleiton Domingues. Domina o Cleiton Domingues. Tentou a jogada para o Romão. Hora de fazer o giro, foi desarmado. O Ayrton sai jogando para o Botafogo. Entregou, na direita. Quem chega é o Henrique. Vai passando na velocidade, fazendo infiltração o Diego Jardel. É para ele, fez a bola chegar ao Diego. Diego para o Sassá, tocou de cabeça. Gol do Botafogo! E é de Sassá, número 7. Jogada do Henrique para o Diego Jardel. Aí o toque de cabeça do Diego para o Sassá, oportunista. Botar de cabeça para o fundo da rede como um autêntico centroavante. Vantagem de você ter homens com mais mobilidade, né? O Henrique e o Sassá. Nenhum deles é propriamente um centroavante, mas podem fazer essa função. E o Sassá está grávido. Faz a sua homenagem, Sassá. Segundo dele na Copa do Brasil. Botafogo sai na frente. Faz 1x0 para cima do Capivariano com 10 minutos de bola rolando, Julinho. E com muito mérito. Começou muito bem o jogo, com atitude, tentando agredir, tentando pressionar o time do Capivariano. Os jovens jogadores com muita movimentação, com muita vontade. Independente se tem a final domingo, Luiz, é obrigação de quem veste uma camisa como a do Botafogo de se empenhar ao máximo e tentar ganhar os jogos. O Botafogo começa bem no primeiro tempo e sai na frente com 1x0 merecido. O Bandeirinha tinha marcado alguma coisa, mas vantagem. Bola com o Cleiton Domingues. Tentou a bola para o Romão. Voltou para o Romão. Chega para fazer o corte. O Ayrton completa a jogada ao Alisson. Aí vai o Henrique. Toca lá atrás. Quem chega para fazer o domínio é o Emerson. Justo adaptando. Aí está parando o jogo. Tem um jogador caído exatamente em Oliveira. Olha, vou voltar à decisão da Copa do Nordeste. Oliveira vai ser atendido. A gente tem imagem aí do Castelão. Nossa! Olha o Castelão! O Bahia está entrando em campo neste momento. Não consigo entender o que acontece que ainda existe. Não tem motivo, mas enfim. O Bahia está se justificando dizendo o seguinte. A escolta, os patedores que estavam encarregados para fazer a escolta do Bahia até o estádio fizeram um caminho errado. E por conta desse tanto de gente que você está vendo aí no Castelão, há 60 e tantas mil pessoas, ficou parado no trânsito. O juiz não havia autorizado prorrogar o início do jogo. Ele disse, não, chegou mais perto do jogo, mas jogo que segue. Vamos manter o horário do jogo. Mas o Bahia, a revelia, só entrou em campo agora. Certamente poderá sofrer uma sanção da CBF. Mas o jogo vai acontecer com atraso. É verdade, o jogo vai acontecer. Talvez hoje o grande clima de futebol no Brasil seja mesmo no Castelão. Enquanto a gente vai vendo como o Jean atingiu a cabeça do Oliveira. Mas foi, olha, é uma jogada absolutamente imprudente. Abriu o supercílio do Jean. Enquanto a gente estava mostrando lá, você viu na nossa tela dividida. Ô Marcílio, esse é lance para que cor de cartão? Não teve nenhum. Terminado o lance, ele deveria ter voltado atrás, parado, jogado e mostrado até o cartão vermelho. Pode ter não tido intenção de acertar, foi na bola. Mas já chama-se atitude temerária. Coloca em risco a integridade física do adversário. No mínimo, um cartão amarelo. Se desse o vermelho, não seria nenhum exagero. Não começou bem o árbitro Leonardo Zanotto. Veja o domínio aí do Everton Dias. Quem chega agora é o Diego. O Diego tentou ali uma proteção, mas não tinha força para sair. Caiu, chamou a falta. Olha, agora saiu, é lateral. A favor do time do Botafogo está marcando a arbitragem do Leonardo Zanotto. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Agora sim o lateral é a favor do Botafogo. Olha, o Capivariano está participando pela primeira vez na Copa do Brasil. E o Botafogo disputa a sua 22ª Copa do Brasil. O Botafogo não conquistou esse título ainda. Foi vice em 1999. Perdendo o título para o Juventude de Caxias. Perdeu na Serra Gaúcha por 2 a 1. E um empate em 0 a 0 no Maracanã com 94 mil pagantes. E o Juventude conquistou o título mais importante da história do interior do futebol. O futebol gaúcho do interior gaúcho no futebol. Cujo técnico, o Valmir Louros, faleceu hoje em Porto Alegre. 71 anos de idade. Novo, por sinal, né, Valmir? Valmir Louros. Estivemos com ele aqui no jogo Flamengo-Brasil de Pelotas. Estivemos lá no hotel conosco, inclusive. Isso mesmo. Entrou em campo, foi... Conversando conosco. Estava bem. Estava muito bem. A gente lamenta, evidentemente. O Valmir, uma boa figura. Foi técnico de vários times no Brasil e parou cedo, eu diria até. Diga, Rafael Sibila. Sobre o Sassá grávido, semana que vem nasce seu primeiro filho. Por isso, essa homenagem. Murilo, vem aí, filho de Sassá. Boa! Valeu, Rafael Sibila. Vem aí o Murilo. Esses meninos gostam de paternidade bem... Não é pra jogar bola com o filho, né? Quem sabe até profissionalmente. Aliás, o Daniel Carvalho tá voltando porque o filho dele pediu. De novo, hein? Cabeça com cabeça. Sassá tem 21 anos. E agora vem do Sassá mesmo. Choque ali, cabeça com cabeça. Os médicos do Botafogo já tomando ali as precauções pra saber se houve algum ferimento ou algum choque mais... Ou algum traumatismo mais forte. Aliás, o choque de cabeça, né? Eu já disse isso algumas vezes na TV. Eu vou fazer um tempão que eu não digo, mas a FIFA uma vez divulgou o estudo de que percentualmente o maior número de contusões sérias no futebol, esse maior número, esse número acontece na cabeça, né? Pois todo cuidado é pouco. E o problema disso, Luiz, é que o jogador que evita, ele é taxado talvez como que tem medo de ir em divididas. E se o atleta não tiver uma consciência de que ele precisa frear em certos momentos, a velocidade e a força física que os atletas têm hoje em dia é muito grande. E realmente é uma situação bem complicada. Olha, a bola rolou no Castelão, em Fortaleza, a decisão da Copa do Nordeste. O campeão conquista uma vaga na Copa Sul-Americana. E acima de tudo, coroa, né? Uma das competições mais legais aí do futebol brasileiro. A Copa do Nordeste tem sido um sucesso de público, um sucesso que envolve a rivalidade dos estados. Esse ano tivemos a inclusão do Maranhão e do Piauí na Copa do Nordeste. E a gente acompanha os gols, os lances e mostra pra você o show do intervalo. Vai ter o Léo Batista. Léo Batista que não foge à luta, mesmo gripado, né, Léo Batista? E vai ter Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo teve até gol contra, mas dele não teve. Mas jogou, jogou bem o Real Madrid. No show do intervalo você vai ver como foi a perseguição do Real ao Barcelona lá no campeonato espanhol. Mas eu vou te chamar a sua atenção em relação ao Real Madrid, já que vai ter o Real Madrid, né, no show do intervalo. Você lembra do gol mais bonito da Copa? Lembra? Você que gosta de futebol? Foi do colombiano Ramos Rodrigues. Não é que o gol é igual, mas tem semelhanças com o gol que ele fez hoje. O gol da Copa no Maracanã foi mais bonito, mas o de hoje é bacana também. Show do intervalo, vai mostrar pra você. Tá aí o Andreazzi. Diego Jardel. Aí Ayrton, revelado pelo Nova Iguaçu. Teve uma passagem importante pelo Flamengo, outra pelo Internacional. E no Botafogo não se firmou o Ayrton. Cleiton Domingues. Chegou o GG. Brigou. E aí agora o Everton Dias botou também a toca de natação ali pra proteger o ferimento que ele teve. No choque com o Sassá. Lateral que favorece o Botafogo. Mas o cara que pensou a toquinha de natação tem que tirar o chapéu pra incidir. Porque aquele negócio de faixa na cabeça, a faixa ia se soltando. Você que tem passagens com contusões na cabeça, botou aquela faixa alguma vez, Juninho? Vai lá, Luiz. A faixa não. A faixa não, tá bom. Mas a toquinha de natação? Não, eu não cheguei a pegar. Não vi nenhuma pancada jogando quando surgiu a toca. Mas é até mais fácil. Vai, Luiz. Vou. Lá pela direita, o Igor. Pra que o atleta volte logo, né? Não perca tempo e que ele esteja em campo o mais rápido possível pra continuar jogando. A faixa que o Juninho colocou muito é outra, né? Ainda bem. É. Atravessado no peito. É. A da camisa do Vasco. A faixa. Tem a faixa, evidentemente, transversal. E as faixas dos títulos. Tá certo. Aí sai jogando o Capivariano. Bola com o Lombardi. Tentou fazer o passe lá na ponta direita para o Igor. Aí Romão. Chega Alisson. Sai jogando na direita com o Diego. Se manda na velocidade o lateral. Participou do primeiro gol com o passe de cabeça pro Sassá. Tentou o drible, o garoto. Chegou bem na cobertura o Lombardi. Aí o Lombardi, o camisa 4. Despachando e jogando pela lateral. 18 no primeiro tempo. É Copa do Brasil. Vai lá o Diego pra fazer a cobrança. Vamos ver esse ataque do Botafogo aqui. Com o Diego. Passa o Diego Jardel. Ele arremessa buscando o Henrique. Quem cortou foi o Marlon Pedro. Henrique agora completa. Ela fica com o Romão. Foi puxado pela camisa. E que tal você participar da nossa transmissão pelo aplicativo Globo? O aplicativo Globo é de graça. Baixe. O Capivariano pode surpreender o Botafogo? Como subsídio pra você. O Capivariano enfrentou na primeira fase o Caxias. Do Rio Grande do Sul. Também uma cidade do Juventude, né? Venceu por 3 a 0 jogando na Arena Capivari. E depois empatou lá no Centenário em 0 a 0. É certo que o Caxias foi rebaixado, né? Exatamente. Caiu pra segunda divisão do futebol gaúcho esse ano. Não tava em uma boa fase. Mas o Capivariano foi sereno na classificação dele. E você? Ah, no aplicativo. O que você acha? Pode surpreender? Lembrando que, em caso de necessidade de um jogo de volta, a data é quarta que vem no Engenhão, no Rio de Janeiro. Vai jogando outra vez o Botafogo. Bola com o Emerson. Faz o passe lá na ponta direita para o Diego Jardel. Chega bem no Pedro Henrique. Esse é o Lombardi. Fez o giro, o Lombardi. Chamou o goleiro. E o Douglas falou, quer saber? Minha praia é jogar com as mãos. O Douglas que começou no Maringá. Aí passou por alguns times aí do interior e tal. A curiosidade dele é que ele jogou no Irã. Jogador brasileiro em tudo quanto é canto do mundo mesmo. Eu fui jogar no Irã pelo Algarafa. E na hora de cumprimentar o adversário, tinha um brasileiro também no meio campo. E sempre tem brasileiro em todo canto que tem futebol, Luiz. A joga do Botafogo aos 20 minutos do primeiro tempo na Arena Capivari, interior de São Paulo. Capivari é no que joga a principal divisão do Campeonato Paulista. Se manteve na última rodada. Ganhou da Ponte Preta em Caponte. Já estava classificada. Poupou o time, mas o Capivari venceu por 3 a 0. Domínio é do Botafogo e com mérito até agora. Porque trabalha a bola, tem velocidade, quer o jogo, busca, tenta sair jogando rápido. Troca passe e domina o Capivari. Mais uma vez aí o Diego. Aí você vê o Evandro Souza, técnico do Capivariano. Hoje técnico do Capivariano. Gesticulando, gritando muito. Por sinal, ele foi o técnico do primeiro acesso do Capivariano em 2011. Depois virou gerente. Sassá. Chegou lá o Oliveira, fez o corte. Agora vai sobrar. Ayrton veio na marcação. Botafogo joga como o time principal, né? Você está vendo aí André Aze e Ayrton de volantes. E uma linha de 3. O Sassá está na ponta esquerda. Isso a gente fala. Claro que eles trocam de posição durante o jogo. O Gegê está na direita. O Jardel está no meio. E o Henrique com mais mobilidade em relação ao Bil e o Tássio, que são os outros centroavantes do Botafogo. São homens de menor mobilidade, digamos assim, né, Juninho? É o Jean. Desculpa, Juninho. Jean fez o levantamento. O Diego Jardel foi lá. O Douglas fez uma pose, escapou quase, e que ele se complica. E essa posição do Diego Jardel permite que ele entre na área também, mais uma vez, se aproximando. O Henrique, como você falou, Luiz, ele não se firmou no futebol ainda, busca uma oportunidade, mas dá essa opção. Eu acho que o jogador importante para o René é o Sassá e o Diego Jardel também. Aliás, se não estou enganado, bom, você ou o Júnior, os nossos comentaristas no jogo do último domingo, ou você ou o Júnior, um de vocês dois disse que... Os dois concordaram. Os dois concordaram. A gente achava que o Sassá no lugar do Bill era uma alternativa. Ele deveria ter saído o Bill e ele deveria ter deixado o Sassá como centroavante, mesmo que ele tenha preferência de jogar pelos lados. Mas o time do Botafogo precisava de mais velocidade, com isso era natural que o Sassá jogasse naquele momento que ele fez a substituição como centroavante. Domingo, a grande decisão do Campeonato Carioca, foram colocados à venda 56 mil ingressos. Me perguntam muito, mas por que o Maracanã tem negócio de 80 mil na Copa do Mundo, 74 mil pagantes, 56 mil disponibilizados. Aí tem as gratuidades por lei, não é o Maracanã que resolve isso, né? É um estádio público, leis foram votadas, mas então tem, para idosos e crianças, são 10% da casa, então 5.600. Tem outras 5 mil cadeiras especiais, as chamadas perpétuas. E aí nós temos os camarotes e tal. A gente chega a um total que passa de 70 mil lugares mesmo no Maracanã. Hoje é uma parceria público-privada, o Maracanã tem uma gestão particular, mas ele tem que respeitar, por acordo inclusive, as leis que foram colocadas por conta de eles serem o próprio público. Voltou a sentir, está pedindo, não sei se ele pediu para sair, se ele está legal. A verdade é que o jogo prossegue, é o lateralzinho, o Oliveira. Eu acho que o árbitro pediu para ele sair. Ah, o Oliveira, que está sangrando, porque tem dois jogadores com o Toquinho. Esse aqui, o Everton, e o lateral direito, o Oliveira. Os dois estão de Toquinho. E ele está fora de campo, inclusive, o Oliveira. Aí o Andreazzi saiu com bola e tudo pela linha de lado. Luiz. Diga. É, o problema ali do Oliveira é que ele está sangrando, então por isso chamaram a comissão técnica do Departamento Médico do Capivariano para estancar ali a cabeça dele. Informações do Capivariano com o Gustavo Biano. Nem a touca não ajudou nessa, né, Luiz? Era muito sangramento mesmo, a gente viu na imagem, né, Juninho? Que o corte no Super City foi feio. Veja o domínio do Emerson. O jogo lá na esquerda, buscando o Jean, garotos da base do Botafogo. É sempre uma oportunidade, veja que lá no alto do vídeo, olha, o Oliveira está sendo atendido pelo doutor Hugo, pelo doutor Adriano, os médicos do Capivariano. E o Henrique foi, arrancou para tentar dividir, aí você vê como o pessoal está trabalhando para que ele possa ter condições de voltar sem sangramento, né? Já tem uns quase 20 anos essa determinação da FIFA de jogadores sangrando não poderem estar dentro de campo atuando por causa do contato de doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. Está jogando o Capivariano, trabalho do Igor, e o jogo lá na esquerda para Pedro Henrique. Mas foi de 94. Com 21 anos. É a Copa do Mundo de 94. Diego Jardel, cujo hábito brasileiro foi você, Renato Marcini. Aliás, apitou bem, apitou bem, apitou bem, apitou bem. Se eu não estou enganado, Holanda, Holanda e Bélgica. Exato, né? Foi uma grande arbitragem. O jogo foi em Miami, foi? Orlando? Orlando. Ih, rapaz, a memória não está falhando hoje muito. Está jogando lá pela direita o Capivariano com o Igor. 26 minutos de bola rolando. Botafogo vencendo por 1x0. É sempre bom lembrar que vitória por dois gols de diferença do visitante nas três primeiras fases da Copa do Brasil é classificação direta. E quem passar de Capivariano e Botafogo enfrenta ou Havaí ou Figueirense. É, mano, que o Botafogo perdeu uma semifinal pro Figueirense. Perdeu a classificação, né? Segundo jogo, ganhou 3x1. Foi o jogo que, inclusive, encerrou a carreira daquela assistente, Ana Paula de Oliveira. Só um registro histórico. Diga aí, Marcelo. Essa questão do sangramento e da preocupação com doenças transmissíveis começou em 92, nas Olimpíadas de Barcelona, em que jogou o famoso Dream Team dos Estados Unidos, que tinha Magic Johnson, já contaminado pela AIDS, que foi portador do vírus. Foi a Barcelona. Isso criou uma polêmica muito grande que alguns jogadores, preconceituosamente, de outras equipes, não queriam jogar contra o Magic Johnson. E ali, então, começou todo o processo, né, de, digamos assim, de proteção, essa questão do sangue, né, no futebol. E o esporte em geral. Diego. 27 minutos de bola rolando. Já, já, show do intervalo pra você, Diego. Botafogo 1x0, gol do Sassá. Amaral chegou, parecia um polvo o Amaral ali, né, parecia que tinha uns vários braços. Falta cometida pelo Amaral. Vamos ver de novo a entrada do Amaral aí. E a gente aproveita pra botar, pra botar um comentário do Fala Torcedor, que é sobre o Amaral. Então, vamos lá, o jogo tá parado mesmo. Fala Torcedor, o globoesporte.com barra futebol 2015. Juninho, o Amaral está com 42. Então, ainda dá pra você. Boa, Vanessa! Não, não, deixa o Juninho aqui com a gente, Vanessa. João Pessoa, na Paraíba. Obrigado pela participação, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo carinho. Não dá. O Amaral, na parte física, sempre foi um privilegiado. Faz uma outra função, que é desarmar. Ter que armar. Precisa de muito mais condicionamento físico do que eu tenho hoje. Diego Jardel e o Gegê pra cobrança da falta. O Gegê tá aí, camisa 11. Ele foi titular da decisão do último domingo. O Gegê fez o levantamento. Chegou lá atrás, o Romão ajudando. Faz o corte, sai jogando com o Rodolfo. Rodolfo, que é normalmente o cara, a válvula de velocidade do Capivariano, não conseguiu aparecer no jogo nenhuma vez. Esse número 11 aí, ó. Ela sofreu a falta, é verdade. O Juiz tá parando, marcando a falta a favor do Capivariano cometido pelo Gen. Luiz. Diga, Sibila. A Vanessa falou sobre o Amaral, 42 anos. Só pra gente ter uma ideia, comparar com esse time do Botafogo que tá em campo hoje, a média de idade, pouco mais de 21 anos. Dos 20 jogadores relacionados, 13 formados na base do Botafogo. Tanto que o capitão é o Renan, com 25 anos, é um senhor de 25 anos o Renan. Vai pra cobrança o Cleiton Domingues. Veja o levantamento do Cleiton. O Romão foi na dividida, agora vai cair com o Diego Jardel. Passou o Gegê na velocidade. O Diego Jardel até tentou procurar um espaço. Agora ele vai pra jogada individual, era necessário. Fez um bom lance pela direita, o Diego Jardel. Tá no chão, o Diego Jardel. O juiz entendeu que não houve a falta sobre ele. O Diego Jardel é bom jogador, Luiz. Ele é versátil, ele pode jogar atrás do atacante. Fez uma bela jogada, é um falso lento. Ele tem uma boa velocidade como meia, como canhoto. Ele tá se entrosando bem com o Gegê hoje. Eles tão trocando de posição. Ora ele vem na direita, ora é o Gegê. Eu acho que isso ajudou o Botafogo a chegar na final do Carioca. Essa possibilidade do Renan de mudar o time de acordo com o adversário. Ela é trocada lá pro Rodolfo, ele faz a falta. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser mais. A falta sobre o Jean. O juiz marcou, cometida pelo Rodolfo. O Botafogo que, portanto, no próximo domingo decide o Campeonato Carioca com o Vasco. Daqui a pouco no Show do Intervalo, o Eric Faria e o Edson Viana trazem informações dos dois times. Os preparativos dos dois times. Botafogo, com seus titulares, treinou hoje as notícias da grande final do Campeonato Carioca. Já já no Show do Intervalo pra você. Romão. Botafogo vencendo por 1 a 0. Se houver necessidade do segundo jogo, quarta que vem no Engenhão no Rio. E aí o Botafogo parte pra disputa da segundona no outro sábado contra o Paysandu. Lá em Belém do Pará. Saiu bem aí o Douglas, enquanto você vai vendo o Evandro Lissouro. Larga! Larga! E a bolinha anuncia que tem um gol na quarta-feira. E olha, deve estar uma festa naquele castelão. Charles, 1 para o Ceará, 0 para o Bahia. O Ceará joga por qualquer empate. Venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Amplia a sua vantagem na decisão da Copa do Nordeste. Será que vem chegando nos últimos anos, mas tem batido na traga. Aí o Ayrton, de trivela, que bolão pro Henrique, dominou, bateu! Tá marcado o impedimento. Bandeirinha levantou a bandeira, impedimento no ataque do Botafogo. Mais uma jogada, que bola do Ayrton, rapaz. Botou lá, quer ver? Olha lá, 3 de 1. Olha a bola do Ayrton. Tudo bem, Henrique, tá impedido. Ficou fácil, mas... Consciente, Luiz. Consciente. Linda bola. Belo domínio, mesmo impedido, né? Domina bem, já conclui rápido. Botafogo continua dando ordem no jogo, dominando o Capivariano, que sofre um pouco. E, bom, tirando o goleiro, que já provou que é muito arrojado essa parte física dele, é bem presente. O Romão é uma das opções que o Capivariano tem que tentar usar pra agredir o Botafogo, já que ele é um centroavante alto, forte. Tem que tentar fazer essa bola chegar no Romão pra que ele possa criar alguma coisa. Sassá. Olha o Sassá. E a falta sobre o Sassá. Cartão amarelo. Ih, rapaz. Vai pagar geral agora. A bola em profundidade pro Sassá. Ele bota na frente. Deixa o Marlon. O Lombardi vem na cobertura. Aí... Bom, fez isso aí, Macilha. Toca na bola, mas acaba atingindo o jogador do Botafogo. O que mais me impressionou não é a falta. Foi a maneira como reclamou com o árbitro, pelo fato do Leonardo Zanon ter marcado a falta. A falta é claríssima. E levou o cartão pela reclamação. Confirmação do cartão pro Lombardi. Esse camisa 4 aí. 23 metros e 40. Dá bola pra linha de gol. Apenas oito faltas no jogo. Diego Jardel chega lá. Há uma conferência entre os jogadores do Botafogo. Diego Jardel, número 10. O Henrique aí com a número 9. Tem o GG. O GG tapando a boca ali com a camisa agora. Pra bater de canhota. Talvez seja uma jogada mais trabalhada. E também o Emerson, zagueiro. O Emerson, te confesso, nunca viu jogar. Um garoto, tá estreando. Veio da primeira vez do profissional. Vamos ver. Quem sabe não pinta aí um cobrador de faltas. O Juninho fica aguado aqui. Queria ele bater. Vai lá pra fazer a cobrança o Emerson. GG pra bola. Explodiu na barreira. Sobrou pro goleiro Douglas que ficou com ela. Globo, a gente se liga em você. Itaú, feito pra você no Mundo Digital. Valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E lembrando que agora a gente tá na fase de 40 e a fase de 20, a terceira fase. E aí ficam 10 que se juntam aos 5 da Libertadores da América. E ao Fluminense, o mais bem colocado, além dos times da Libertadores, no último campeonato brasileiro. E aí é sorteio. Não tem emparelhamento definido, não. Oliveira fez o levantamento. Exagerou. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, últimos dias de abril, inflação zero. Aproveite. Olha o Renan pra fazer a cobrança do tiro de meta. Já, já no show do intervalo. Tem um gol do Ceará na decisão da Copa do Nordeste. Castelão lotado, abarrotado de gente. Tem as informações da decisão do Campeonato Carioca. Carioca, o dia de Botafogo, o dia do Vasco pra você. Tá jogando aí o Renan. Amaral. Cleiton. Na direita agora para o Igor. Aí se manda o Igor, lá pela direita. Encostou o André Aze na marcação. Devolveu no Cleiton Domingues. Mas foi muito forte agora pro Oliveira. Ele se esforça, mas não dá. Apenas o tiro de meta. Aburecendo o Botafogo. Renan segue gritando com os companheiros, passando informações. Olha, próximo domingo tem Copa do Mundo de Ginástica Artística. Dentro do esporte espetacular. Direto de São Paulo pra você. Arthur Zanetti. Medalista, campeão olímpico. Medalista de um multimedalista nas etapas da Copa do Mundo. Mas o atual campeão olímpico das argolas. Presente no Ibirapuera. Que atração, hein? Um dos grandes atletas do esporte brasileiro na atualidade. Aliás, em todos os tempos. É o nosso primeiro campeão olímpico na ginástica. O cara para sempre. A história do esporte brasileiro. Vai defender o título ano que vem no Rio de Janeiro. Vai lá o Sassá. Brigou, ganhou do Oliveira. Já levantou pro Diego Jardel. Ventou a jogada pro GG. Volta no meio, cai com o Cleiton Domingues. E recebe na direita é o Igor. Cleiton Domingues. Lá na ponta direita. Jean vem na marcação. Aí o Cleiton. Passou o Oliveira. Não receberam. Jogou mais atrás agora no Igor. Trouxe bem pela diagonal o Igor. Limpou. Tocou pro Romão. Que o chute vai à esquerda do gol defendido pelo Renan. Globo, a gente se liga em você. Johnson e Johnson. Listerine zero. Mais suave, zero álcool. Vamos ganhar a segunda. Vamos. Vai jogando aí o Amaral. Romão. Cleiton. Jogada é para o Everton Dias. Volante que joga do lado esquerdo. É uma trinca de volante. Só o Amaralzinho entre eles. E o Igor do lado direito. Aí o Amaral. Que isso, Amaral. Com toda a sua experiência. Vai perder a bola aí, Amaral. O Amaral ficava bravo. Porque ele ficou conhecido como... Como... Como coveiro. Mas na verdade ele era agente funerário. Ele ficava bravo. Não sou coveiro. Não fui coveiro. Diego Jardel tocando pro Henrique. Henrique vai carregando. Tocou no Sassá. O Sassá recebe. Trabalhou. Boa bola pro Henrique. Impedimento no ataque do Botafogo. O Henrique percebeu que ele tava impedido. Mas não havia o que fazer. E essa é a dificuldade do jogador. Que é veloz. Assim o Sassá poderia ter percebido antes. Era o passo de ser feito um pouco antes. Mas quando você joga em alta velocidade. É sempre mais difícil a leitura. Aí o Igor. Foi desarmado. O Botafogo vai sair na velocidade. Vem o Sassá. Entregando pro Henrique. Sassá passa na esquerda. Aí o Henrique. Ficou marcado. Ficou um pouco difícil. Ele recomeça com o Ayrton. 38 do primeiro tempo. O Botafogo 1x0. Diego Jardel. Outra vez no Ayrton. Aí para o Andreazzi. Adiantou o Henrique. Tocou o Gegê. Para o Sassá. Dividida. Ela fica com o Lombardi. Subiu o Andreazzi. Foi atingido de novo. O Everton Dias na cabeça. O Andreazzi também. Outro choque de Carguesia. O primeiro lance não foi choque. É um segundo. Cabeça com cabeça. Agora os dois números. Oito. O Everton já está com um toquinho e tudo. E agora o Andreazzi está aí caído. E o Sassá também. Vai se levantando. É que a bola vem no início. Camisa 7 do Botafogo. Quem sobe primeiro. Acha que vai acertar a bola. Quem está de frente. Esse foi o lance do Sassá. Que ele sentiu. Oliveira caiu em cima dele ali. E que vem fazendo um ótimo. Primeiro tempo até agora. Olha lá. O Andreazzi acha que vai cabecear. Ele confundiu. Não é possível. Ele achou que a toquinha era a bola. Não, não é. Eu sei que não. E aí o Everton Dias consegue tocar na bola antes dele. Tira a bola aonde ele imaginou o Andreazzi em cabecearia. E infelizmente acaba acertando o adversário. Globo Agente. Se liga aí você. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, Tablets para qualquer bolso. Andreazzi, mas no caso do Andreazzi, ele cabeceou com gosto mesmo. Cabeceou a cabeça da toquinha prata do Everton do Capivariano. Aí o Romão, ele vai devolver o jogo limpo que fez o Botafogo. Everton está aí com a toquinha. Está tudo com o Everton que menos sofreu, digamos assim. Embora ele tenha tido dois lances de cabeça com cabeça. Diga. E o volante de Erson, outro garoto da base do Botafogo, já está aqui no aquecimento. Caso o Andreazzi não possa continuar, de Erson também não irá fazer sua estreia. Mas é mais um da base, mais um jovem jogador do Botafogo que poderá entrar em campo. Emerson, deu um chutão lá para frente. Não encontrou nenhum companheiro do Botafogo. O lateral é para o Capivariano. E hoje dentro do Jornal da Globo tem o placar da rodada com a Fernanda Gentil. O Palmeiras está jogando contra o Sampaio Correia no Castelão. Outro Castelão, não é o Castelão de São Luís. O estado também passou por uma recuperação. O Sampaio está na decisão do Maranhense. Fez uma boa Série B o ano passado e está recebendo o Palmeiras hoje. No Castelão em São Luís, na capital do Maranhense. Fernando Lombardi. O jogo lá do Palmeiras está 0x0 com o Sampaio. A diferença do Palmeiras para o Botafogo é que o Oswaldo de Oliveira foi a São Luís comandar o time. E o René Simões escolheu ficar no Rio. Pedro Henrique. Leiton Domingues. Mas com certeza, Luís, analisando bem quem está jogando, eu sempre falo que um jogo como esse, para jogadores jovens e que não vinham jogando, é para marcar pontos com o treinador, com a comissão e almejar sim uma oportunidade para entrar nos próximos jogos. E os que são reservas imediatos, ou no caso do Gegê, que saiu jogando domingo, eles podem referendar uma escalação na decisão de domingo. O Gegê, Diego Jardel, o Sassá não podem ser considerados reservas, porque jogam muitas vezes como titulares também. Então, claro que o René colocou os três pensando em usar pelo menos um deles, talvez, para a final de domingo. Everton. Daí, experimentou o Renan. Essa bola que fica na frente lembrou um certo camisa 8. Você viu o chute, olha lá. Esse certo camisa 8 que eu me refiro, fazia de propósito a bola cair, ficar na frente do gol. E a bola sai seca, Luís, olha como ela sai seca, não roda muito, ela estava fora, mas o goleiro não percebe. Você aprovou então, Juninho? Aprovei o chute, sim. Tá bom. Especialistíssimo. Entre aspas. Olha a cobrança. O adjetivo aqui que eu coloquei, evidentemente, que eu tornei ainda maior o adjetivo. Cortou o André Aze. Jogadores do Capivariano reclamaram de um toque. Acho que ele estava fora da área, o André Aze. A jornada Amaral, 43 minutos. Com duas finalizações de cada lado no jogo. O gol do Botafogo, do Sassá. Pressionou o Gegê. Fez a falta em cima do Oliveira. Não, estava dentro da área mesmo, vamos ver como foi. É pênalti. Olha como ele levanta os dois braços. Acho que pega no braço. O negócio de defender o rosto, as coisas não funcionam. Não, é pega no braço. Sim, pega no braço. Esse pênalti, olha lá. Isso é o Renato Marcini. Um pênalti para cada lado. Não marcado, então, pelo Leonardo Zanon. Oliveira. Bola tocada para o Romão. Amaral. Vai fazer o Amaral. Tentou o passe para o Rodolfo. Encostou o Emerson na marcação. Ele roqueou para o Oliveira. Oliveira domina. É o Capivariano agora, meio que timidamente, conseguindo chegar. Bola tocada para o Everton. Subiu o Emerson. Cortou. Pedro Henrique. Lombardi passa do lado esquerdo. Ele trabalha no meio com o Igor. O Igor levanta. Bota na esquerda. Boa bola para o Cleiton. Dominou. Romão pediu. Cruzamento. Passou. Quem chegou para fazer o corte foi o Gegê. Botando para esse canteiro. Quando o Rodolfo, o Cleiton Domingos começam a tentar participar. Olha lá, jogaram aqui. Jogaram bonita do Cleiton. Vai na linha de fundo. Dá voltando para o Romão. O Romão não chega e o Gegê consegue afastar. Mas são jogadores importantes que ditam o ritmo do time do Capivariano. É importante que eles apareçam no jogo. Pedro Henrique vai lá para a cobrança do quarto escanteio. Do segundo escanteio a favor do Capivariano. O Botafogo teve quatro. Olha lá o Pedro na cobrança. Zagueiro Mar não se movimenta. O Mar também vai. O grandão é o Romão. 1,90m tem o Romão. Número 9 do Capivariano. Autorizado o Pedro Henrique. Não, não está autorizado. Agora sim. Olha, o Oliveira continua sangrando. Ele vai ser de novo atendido fora de campo. E com isso, fica com um a menos o Capivariano. Pedro Henrique na cobrança. Mar não vai. Renan foi no segundo a dar. Mar não atrapalhou ali a saída do Renan. Mas o Renan conseguiu passar a bola para o Diego Jardel. Contra-ataque do Botafogo pode ser perigoso. Diego Jardel adiantou. Vai o Henrique. Rasca atirando de lá o Amaral. E bota no ataque. Mais dois. Rodolfo acabou errando. André Aze devolve. Está desarrumada a defesa do Capivariano. GG bateu para o gol. Douglas fez a defesa em dois tempos. O jogo esquentou nesse finzinho de primeiro tempo. Capivariano tem que sair um pouco mais para o jogo, né? Bola para o Romão. A marcação é do Emerson. Leiton Domingues. Ayrton pressiona. Ayrton dá o bote. Ganha. Toca no Sassá. Ayrton devolve para o Sassá de novo. E encosta o Everton na marcação. Sassá tem explosão, tem força física. Além de ter recursos, né? Veja o Sassá. Everton marcando. E o lateral, segundo o assistente. Bateu o Plutti. Bateu o Plutti com o Sassá. Bate, rebate. Espirrou na perna do Sassá no final. Olha lá o Amaral para fazer a cobrança. Você vê a bola passeou sobre a linha. E dá aquela sensação, aquela impressão de que ela tinha saído, mas não tinha, né? E a galera ali já gritando, né? Saiu o seu bandeira. Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí! Igor, girou. Vai terminar o primeiro tempo. Leonardo Zanon apita fim de papo no primeiro tempo. De um para o Botafogo, gol do Sassá. Zero para o Capivariano Futebol Clube. Na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. A gente ficou devendo para você o gol do Ceará. Já já a gente mostra o gol do Ceará na decisão da Copa do Nordeste. Vai vencendo o Bahia por 1 a 0. Aí o Amaral, capitão do Capivariano, diga. Botafogo não mexeu. Conversei com o Alfredo, auxiliar técnico do René, que hoje está comandando o time. Disse que pediu para os jogadores serem um pouco mais compactos, não conduzirem tanto a bola. E quando puder, no ataque principalmente, tentar abrir pelas laterais para abrir a defesa do Capivariano. Do outro lado também não houve alteração. E o técnico Evandro de Souza pediu para os jogadores tocarem um pouquinho mais a bola e não fazerem a ligação direta para o Romão. Está jogando ali o Capivariano. O Botafogo conseguiu, na chegada do Diego, tocar a bola para a lateral. Aí você vê o Igor. É W-I-G-O-R. O Igor. A gente fala, deve ser que você falou o Igor, né? Não, mas é o Igor mesmo. Vai sair jogando o Marlon. Diego Jardel pressionou. Marlon faz o levantamento, buscando lá na frente, na direita. O camisa 8, Everton Dias. Ayrton pressionou. Quem ganha a jogada é o Oliveira. Tentou o cruzamento. A bola bateu no Alisson. Ficou com ele. E o Oliveira puxou o Alisson. E o Juiz está marcando a falta, que favorece o time do Botafogo. Vamos ver o gol do Ceará? Vamos lá, Léo Batista, mostra para a gente. É Copa do Nordeste. Castelão lotado. O Ceará vence por 1 a 0. Aí, cabeçada de Charles da Rede. 1 a 0, o Ceará. Primeiro tempo terminou agora há pouco, Luiz Roberto. Beleza, Léo Batista. Como a gente mostrou lá no começo da transmissão, o Bahia teve um problema para chegar no estádio. Entrou em campo atrasado. E, certamente, o jogo atrasou por conta disso. Vale uma vaga na Copa Sul-Americana. Vale uma vaga na Copa Sul-Americana para o campeão do Nordeste. Bola para o Sassá. Vai sair jogando o time do Capivariano. Amaral, a bola passou. Quem chega lá para tentar fazer o domínio é o Ayrton. Preferiu só fazer a cobertura. E a bola sai em lateral, que favorece o Botafogo do Jean. Sassá. Domina ali pela ponta esquerda. Olha o Espirra. Vai chegando o Rodolfo. Ganha para o Capivariano. Passou o Everton do lado direito. Ele tentou a jogada para o Romão. Foi muito forte e tranquilo. Vai ficando com ela o Renan. Sereno. Sai jogando aqui na esquerda com o Jean. Logo depois do futebol, tem as notícias do Brasil e do mundo. No Jornal da Globo. Com a Cristiane Pelágio William Wack. E com a Fernanda Gentil apresentando o placar da rodada. Tem fogo! Tem fogo! Tem fogo! Pressionou o Botafogo. Sem falta. Os gritos que a gente ouviu. Talvez do Montesco que está dirigindo o time. E agora na sequência acabou rolando a falta do Diego Jardel. E o cartão amarelo para o Cleiton Domingues. É uma inversão dos volantes. O Igor está agora do lado esquerdo. E o Everton do lado direito. O cartão foi para o Cleiton Domingues. Logo no comecinho do segundo. Que isso Douglas? Mas perdeu para o Henrique ali. Douglas já deu demonstrações de que não tem muita habilidade com os pés. Aí o Romão. Jogada no meio com o Everton. Protege o Everton. Chega a Ayrton. Recupera para o Botafogo. Está jogando com o Sassá. Sassá tenta o passe em profundidade para o Diego Jardel. Foi lá o Fernando Lombardi. Tira dali e rasga. Bola vai caindo com o Everton. O passe para o Rodolfo. Dominou o Rodolfo. Levou para o pé direito. Foi para a área. Bateu para o gol. Renan. Bota para escanteio. Mais uma vez a jogada do Rodolfo. Melhor ataque do Capivariano no jogo, inclusive. Atento o Renan. teve a incumbência de substituir o Jefferson, roleiro do Botafogo e da seleção brasileira. Que passou por uma artroscopia no joelho. Segurou a onda o Renan. Cobrança de escanteio. O Renan ficou na dúvida. Ela passou por todo mundo. E a bola vai saindo em tiro de meta. Ô Douglas. Capricha, hein Douglas? Quem sabe que no replay você não acerta, Douglas. Vai, capricha, Douglas. É. Aí, Tom. Foi bem, vai. Alisson. Foi bem. Foi bem. Para goleiro foi bem mesmo, né? Arriscou um pouco, mas foi seguro. Confirmação do cartão para o Cleiton Domingues. Diga. Sobre o Renan, 25 anos, é o sétimo jogo seguido que ele está fazendo, substituindo o Jefferson. E ele, que nesse atual elenco do Botafogo, é o terceiro jogador com mais partidas. Com essa daqui de hoje, ele está completando 124 jogos pelo Botafogo. GG. Jogada para Diego Jardel. Vai o Sassá. Chegou para fazer o corte o Marlon. Aí sai jogando com o Romão. Romão para o Cleiton Domingues. Adiantando para o Rodolfo. Foi desarmado. Chegou bem, Diego. Garoto lateral direito. Está estreando no profissional. Traz o Diego e o Emerson. O lateral e o zagueiro central. Olha o cruzamento para o Romão. Em tocou. Foi o Emerson e o Renan. Esperto foi no segundo andar. Já sai jogando com o Jean. O Jean é o quarto jogo dele apenas como profissional. Aí o Jean. Marcado pelo Everton. Fez o giro. Everton deu o bote certo. Da alegria ali do técnico. Evandro de Souza pela marcação. Lateral. Aí está o Evandro de Souza. Ele é o dirigente, o diretor de futebol. O gerente. Uma saída do tenador. Do Ivan Baitelo. Ele que já foi técnico do time. Voltou a dirigir a equipe nessa fase da Copa do Brasil. E esse que pegou a bola ali. É um dos auxiliares do Renan Simões. Alfredo Montesso está comandando o time do Botafogo hoje. Jean. Henrique. Ayrton. Boa bola para o Jean. Um pouquinho forte, né? Mas na circunstância ali, acho que era o jeito. E agora a falta cometida em cima do Amaral pelo Jean. A falta a favor do time do Capivariano. O Botafogo na sua história como visitante na Copa do Brasil. 62 partidas, 21 vitórias, 21 empates e 20 derrotas. Está jogando o Botafogo com o Andreazzi. Faz a bola chegar ao lado direito com o Diego. Velocidade. Chegou o Igor. Saiu bem. Driblou. Tocou para o Gegê. Gegê entregando mais atrás. Agora para o Andreazzi. Passou mal para o Ayrton. Recupera o Capivariano. Está aí o Cleiton Domingues. Faz o giro. Faz a bola chegar ao lado direito com o Everton. Vai Gegê. Vai Gegê. Aí na esquerda quem domina é Pedro Henrique. Encosta Diego Jardel na marcação. Veja o Pedro Henrique. Faz a jogada pela esquerda. É bom o lance. Tentou o cruzamento. Fechado demais. A bola foi pela linha de fundo. A gente vai trazer agora o resultado da enquete do aplicativo Globo. O Capivariano pode surpreender o Botafogo. A gente botou lá a enquete no primeiro tempo. Sim, 48%. Não, 52%. Bem equilibrado. Quase o empate. Aliás, eu diria que o placar é 1 a 0 na enquete. Bem 52 a 48 a favor do Botafogo. Porque é surpreender. Surpreender pode sim. É vencer, eu acho. Você não acha? Ou eliminar o Botafogo. É uma surpresa seria vencer o Botafogo. Vencer o Botafogo. Eu acho que sim. Na minha opinião sim. Mas um desafio bem grande. Mesmo o Botafogo. Um time alternativo hoje. Não é só um time de reserva. Mas isso engana um pouco, Luiz. Porque se você vê eles que estão com a bola. O Ayrton, o Andreazzi. Do meio pra frente. O time é equilibrado. É um time que já jogou. E que roda. E que estão acostumados a jogar. A defesa não. Agora Andreazzi, Ayrton, Gegê, Diego Jardel, Henrique e Sassá. Podem ser titulares em algum momento do Botafogo. Os outros são jovens. Então tem a oportunidade agora. Aí saiu jogando o Igor. Henrique veio na marcação. O Igor trabalhou do lado direito. Agora buscando o Oliveira. Oliveira pro Marlon. Convelado pelo Flamengo. Foi campeão da Copinha jogando pelo Flamengo. Se desfez da bola, na verdade, Marlon. Olha, a craque Formiga. 20 anos de seleção brasileira. E a caminho da sua sexta Olimpíada. É uma das convidadas do Corujão do esporte de hoje. Que tem também o lutador Minotauro. E o apresentador Ivan Moré. A tração musical é ninguém menos que Luiz Melodia. Corujão logo depois da série Segredos do Paraíso. E claro, no Corujão, de quarta pra quinta, tem sempre o melhor do futebol da quarta-feira pra você. Olha a jogada do Cleiton. Tentou. E que se enrolou. Não conseguiu dar fluência à jogada. Gegê recupera pro Botafogo. Falta cometida pelo Everton. O Antônio Lopes. Junto com o Antônio Carlos Mantuano. A direita dele, que é o vice-presidente de futebol do Botafogo. Tá ali o Antônio Lopes, que é gerente, né? Gerente. Acho que é essa a nomenclatura correta. Gerente de futebol do Botafogo. Eu aproveito a imagem pra dizer que foi um dos treinadores que mais me ajudou como jogador profissional. porque me fez, me ajudou a me tornar um jogador mais versátil e que pudesse jogar em mais posição, o Lopes foi importantíssimo nisso. Muito bem. Gratidão é sempre importante na vida, Juninho. Diego Jardel. Dar os créditos corretos, né? Isso mesmo. E fora a exigência de bater todas as faltas laterais em direção ao gol. Olha o cruzamento pra saída do Douglas. Falar em cobrar falta lateral e dar crédito. Essa semana, quem disse que pegou todos os DVDs do Juninho Pernambucano possíveis pra aprender a bater na bola foi Pirlo. Tem isso. Nos maiores jogadores do mundo. Tem que pegar essa entrevista. E guardar também. Botar no quadro e pendurar na sala. É uma honra muito grande, com certeza. Juventus da Itália, que está nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Próxima semana, quarta-feira, Barcelona e Bayern de Munique pra você. Mais uma vez a cobrança do lateral. O Rodolfo deu uma distraída. Ele olhou pro lado. Quando ele olhou pra frente, a bola já estava chegando. Olha o Henrique impedido. Está marcado o impedimento no ataque do Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Marlon. Jogada é pra Romão. Aí o Romão. O Ayrton foi na marcação, foi limpo, foi na bola. Roubada de bola do Ayrton. GG. Entre as canetas do Marlon. Na sequência foi desarmado pelo Everton. Everton Dias. Vira o jogo lá na esquerda agora buscando o Igor. O Igor bota mais à frente para Pedro Henrique. Aí o lateral do Capivariano. 11 minutos, quase 12 do segundo tempo. 1 a 0, o Botafogo. O Igor. Aí o Igor. Girou. Ayrton pressionou, botou na esquerda. Para ser marcado o impedimento do Rodolfo. Vamos ver de novo o gol do jogo. O gol que foi marcado pelo Sassá no primeiro tempo. O Henrique botou. O Andreazzi foi. O Diego tocou de cabeça. E o Sassá também. E no cantinho. O goleiro dobra saiu meio titubiante. O grave do Sassá. Olha a análise tática para você. Os três marcadores ali, Juninho. E a bola do Andreazzi. Ela meio que espirra e foi esperto o Diego, né? Para passar de cabeça. E fora que o Marlon comete um grande erro na marcação. Ele sai para fazer uma cobertura onde não deveria ter saído. E aí o Sassá fica sozinho. É o gol do jogo. O gol do Sassá. O Botafogo vai vencendo. Quarta que vem. Se houver a necessidade de o Botafogo não vencer por dois ou mais gols de diferença. Jogo no Engenhão. O Igor. Mas o passe lá na ponta esquerda. Chega Rodolfo. Domina. Romão está pedindo. Rodolfo no fundo. Foi travado. É esse canteio. Olha, o Capivani fez só uma inversão, na verdade, né? Dos seus volantes. O Igor está do lado esquerdo. O Everton do lado direito. Mas pelo menos o time está mais ousado no segundo tempo, né, Juninho? Já tinha terminado o primeiro tempo assim. E voltou para o segundo tempo igual. Jogando melhor e agredindo o Botafogo agora. Olha o Pedro Henrique para fazer a cobrança. Jogueiro Marlon vai lá para a área. Esse aí é o Andreazzi. Começou na base do São Paulo. Veio para a base do Botafogo o Andreazzi. Número 4 é o Lombardi. 1,85m. Sangramentos continuam. O Everton estava jogando de toquinha. Vamos para a cobrança do escanteio. Vai lá o Pedro. Foi para a bola. Fez o levantamento. O Lombardi não alcança. Sinal, o Lombardi fez um gol assim contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Na cobrança de escanteio de cabeça. Bora, Saúra, na direita. Rodolfo. O Oliveira caiu. Just entendeu que a chegada do Jean foi normal. E marcou só tiro de meta. O lance é esse aí, Marcília. Foi normal mesmo. Não houve nada. Então o Everton teve que ser atendido fora de campo. Você está vendo aí o Oliveira. O Everton voltou a ter o sangramento na cabeça. Ele achou que estava tudo bem e tirou a toquinha, né? O Oliveira fez um curativo no supercílio. E está em campo. Os dois machucaram as cabeças. O Igor sai jogando lá pela esquerda. Se manda o Igor. Acompanhado de perto pelo Diego. O Igor faz o levantamento. Tentou subir o Rodolfo. Alisson tirou. Bola caiu no Gegê. Gegê para a Andreaze. O Andreaze foi passar, errou, levou sorte. Agora sim, botou na ponta direita. Chegou o Sassá. Domina o Sassá. E entregou para o Gegê. Recebe, leva para a canhotinha. Bota para o Henrique. Diego Jardel pediu o Henrique e bateu para o gol. O goleiro espalmou. A bola voltou no Sassá. Sassá para a Andreaze. Andreaze faz a bola chegar ao Gegê. Gegê domina. Costura. Bota na frente forte. E a ideia foi boa. Mas botou força demais. Era para ele mesmo a jogada. Acho que ele tentou uma domingo também na final do Carioca. O chute do Henrique também bem feito. A bela defesa do Douglas. Douglas é forte, alto. Se esticou bem, botou para escanteio. É o Gegê viu que tinha o companheiro impedido. É um lance bem difícil, Luiz. Ele tenta tocar por cima da zaga e ele mesmo chegar. Mas aí o goleiro antecipou e antecipou bem. Próximo domingo com todos os 56 mil ingressos disponíveis vendidos. Apenas as gratuidades. Caso de menor, por exemplo, acima de 65 anos, tem que chegar pessoalmente para adquirir esse ingresso. São 5.600. Mas vamos ter mais de 70 mil pessoas no Maracanã domingo. Bora para o Diego Jardel. Gegê está na boca do gol. Cruzamento. Olha o Henrique. Subiu para fazer o corte o Lombardi. Olha, ficou no Igor. Gira, bota na esquerda para Pedro Henrique. Ficou mais corrido, mais aberto, mais franco nesse segundo tempo. É como disse o Juninho, já no finzinho do primeiro tempo foi assim. Rodolfo. Tenta o drible. Ayrton vem bem na proteção. Rodolfo se enrolou com a bola, na verdade. Aí a bola com o Gegê. Botafogo, se fizer um segundo gol, pode se classificar hoje, hein? Bola em profundidade para o Sassá. Foi forte demais. Chapa quente amanhã, depois de Babilônia. O vencedor de Capivariano e Botafogo enfrenta o Havaí ou o Figueirense. O Flamengo já está classificado. Ganhou do Salgueiro por 2 a 0. Espera agora o Náutico ou Jacuipense. O Vasco joga dia 13 contra o Cuiabá. Cuiabá está envolvido nas finais da Copa Verde. E lembrando que o Fluminense entra nas oitavas de final, se juntando com os 10 que vão se classificar em campo. Os 5 da Libertadores, os 5 brasileiros que inclusive estão classificados para as oitavas da Libertadores. E o Fluminense, além deles, foi aquele que teve a melhor campanha no Brasileirão. Por isso tem o privilégio de entrar na fase de oitava de final. Ou seja, ficar entre os primeiros do Brasileiro não é só o prêmio de chegar na Libertadores, não. Você entra nas oitavas da Copa do Brasil. Você queima 3 fases da Copa do Brasil. Marlon. Mas é jogada agora para o Everton. Oliveira. O Romão está pedindo. Oliveira tentou o drible em cima do Jean. Foi no fundo, cruzamento. Olha o Romão. O Renan melhor que eles todos. Aí, Irton. Diego Jardim. Amaral. 42 nas costas. Roupada na experiência é essa. Everton. Na direita para a Oliveira. Romão pediu para o Romão. Agora passou na frente do gol do Botafogo e saiu em lateral. O Renan está pagando geral ali para a rapaziada, né? Ou seja, tem que gritar mais com quem permite o cruzamento ou a distribuição da defesa ali, Juninho? Ele quis dizer isso. A distância é muito grande do Jean para o lateral direito, Oliveira. E aí permite que ele levante a cabeça, faça o cruzamento. Mas acho que foi pela bola perdida do Diego Jardim no meio campo. A recuperação que eu falei do Amaral, Luiz, na experiência. É que ele antecipa a jogada. Sai jogando mais uma vez. O Marlon sofrendo a falta. Aliás, era o Oliveira sofrendo a falta cometida pelo Sassá. Falta para o Capivariano. 18 minutos no segundo tempo. Botafogo vai vencendo por 1 a 0. Os titulares ficaram trabalhando no Rio de Janeiro visando a decisão do Carioca do próximo domingo. Talvez nem todos, né? Talvez alguns daí possam começar o jogo no... Certamente alguns daí, por sinal vários, estarão entre os 18, né, Juninho? Os 11 titulares e mais os 7 que são permitidos. Relacionados para o jogo, com certeza. Com certeza. Aí o Everton, adiantando para o Rodolfo. Chegou na marcação, pressionou o Jean. E o Sassá também ajudando. Oliveira, Sassá dá o bote. E aí o Sassá joga pela lateral. Ih, Daniel Carvalho, vem aí! Olha, o Daniel Carvalho tem uma história densa. O Daniel Carvalho, quando começou lá no Internacional, fez sucesso. Foi parar na seleção brasileira. Jogou em alguns times fora do Brasil. Grandes times fora do Brasil. Voltou para o futebol brasileiro. Teve um problema sério com a balança. Ele mesmo admitiu em uma entrevista, quando jogava em Santa Catarina, de que o excesso de refrigerante acabava provocando o aumento de peso do Daniel Carvalho. O Diego Jardel vai sair. Aí, o Daniel Carvalho, 32 anos, começou a treinar enlouquecidamente, porque o filho João Paulo falou, papai, eu gostaria de te ver jogar. E ele, quando, ontem na entrevista, tirou a camisa para mostrar que estava bem fisicamente, né, disse, gordo nunca mais! Tomara, tomara que ele faça uma boa estreia, assim. Tem história. Estacionou um pouco no futebol, vai lá, Luiz. Depois eu completo. Vai lá para fazer a cobrança o Cleiton. Fiz um resumo rápido aqui, né, porque é o Daniel Carvalho que está estreando com a camisa do Botafogo. Vai para a cobrança o Cleiton. Cleiton Domingues. Everton vai lá para a tentativa da cabeçada. O Lombardi também. O Capivariano vem com a bola cruzada. Quarto foi do Diego. Sassá. Domina. Protege o Sassá. Então, João Paulo, o garotinho deve estar em casa, ligado na Globo. Daí o papai em campo. E ele escolheu o Botafogo, pediu para ir treinar no Botafogo. A história toda é muito densa mesmo. Olha a profundidade. Quem recebeu foi o Rodolfo. Sassá volta. Volta na marcação, na recomposição. Olha a espirada, vai ficar com o Diego. E essa substituição pode ser alguma informação também, né? Porque o Diego Jardel fazia um excelente jogo e foi substituído. Isso quer dizer que, talvez, ele tenha saído porque será o titular no jogo de domingo. O clube que ele mais jogou foi o CSKA da Rússia, né? Seis anos que ele ficou lá. E aí a gente tosse para o Daniel se recuperar, como eu estava falando, Luiz, que realmente é difícil hoje, acima do peso, manter o nível físico. Bom, ele tem mais essa oportunidade e tem que ser grato ao Botafogo também. Everton levou para o pé direito, Everton. Chegou Emerson na marcação, Everton segue com a bola, dividido. E a bola vai lá pela linha de fundo. Tiro de meta. O Banderinha ficou na dúvida. E o juiz é que escolheu, o Banderinha acompanhou, né? Vamos ver de novo o que aconteceu. Everton. É, tiro de meta, né, Marcelo? Pegou por último nele. Ela vai no jogador do Botafogo, volta na canela dele. Olha lá. Bem marcado. Para não deixar nenhuma dúvida, nossa equipe espalhando as câmeras, os pontos estratégicos do campo, por todos os ângulos. Na Globo você vê melhor o jogo, já se acostumou. Diga. O último jogo do Daniel Carvalho foi há um ano e meio pelo Criciúma, em outubro de 2013. E um outro reforço que deve estar pintando no Botafogo nos próximos dias é o meio atacante Lulinha, que estava no RB Brasil. É o Lulinha, que foi revelado pelo Corinthians, foi comparado a muitos jogadores e agora está vindo para o Botafogo. Tentando completar, né, concluir o grupo de jogadores visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bandeirinha está marcando uma falta. O juiz entendeu que não. Jogo que segue. O Bandeirinha está meio perdido. É que ele deu falta a favor do Capivariano. Quer dizer, o árbitro está perto. Deixa que o árbitro apita, né? A bolinha, rapaz. Teve uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. E Cristaldo abre o placar para o Palmeiras. Palmeiras 1, Sampaio Corrêa 0 no Castelão de São Luís do Maranhão. Já, já a gente mostra para você. Cleiton, Everton. Jean esticou a perna esquerda e fez o corte. Bola volta no Everton. Levantamento. Rodolfo tocou de cabeça o Cleiton Domingues. Foi lá para fazer a defesa do Renan. Mas subiu sozinho no meio da zaga, né, Luiz? O Alisson e o Emerson não podem deixar o atacante subir sozinho. Ele pode até perder numa bola cruzada, mas tem que subir junto com o atacante. Jean. Pressionou o Gegê. Bola não teve força para sair o Maranhão, tem que dominar. Aí girou. E olha a bolinha aí. Tem gol acontecendo. É Copa do Brasil, é Copa do Nordeste. Olha, Gilvan amplia para o Ceará. Vai ficando muito próximo do título. 2 para o Ceará, 0 para o Bahia. O Ceará venceu o primeiro jogo por 1 a 0. O Bahia tem que ganhar o jogo, tem que virar o jogo para ser campeão. Já tinha sido finalista no passado, se não me engano. Verdade, não. Verdade. Verdade. Vem batendo na trave o Ceará nos últimos anos, sempre com campanhas fortes. E agora está próximo de dar a sua torcida, talvez... Uma torcida espetacular. Espetacular. Enlouquecida, eu diria. Então, o título mais importante da gloriosa história do Vozão, o Ceará Sporting Clube. Bahia, que coisa. Está tudo perfeito no Bahia. Sérgio Soares trabalhando, técnico do Ceará. Afinal, o Silas. O Silas dirigiu o Flamengo. Foi camisa 8 da seleção brasileira. Jogou muita bola também. Foi campeão argentino no São Lourenço. Ah, foi? É. Muitos anos ele jogou lá. Foi muito sucesso, virou ídolo lá. Lateral que favorece o Botafogo. Fala, torcedor. Vamos ver a participação do segundo tempo. Globosport.com.br Futebol 2015. O Sassá fez o gol do jogo. Pode ser titular. Sassá Loteli está salvando o fogão. Sempre entrando bem e fazendo gols. Muito obrigado, Jefferson. De Palmeira dos Índios, Alagoas. Sassá Loteli. Essa é uma característica do brasileiro, mas especialmente do nordestino, né? De usar nomes. Criatividade. Artur Maia, Artur Maia Dona, o Artur Maia do Flamengo, entre outros. E no fundo ele tem razão. Ele tem razão? Ele tem razão, sim. Sassá Loteli? Não. Ele tem razão da eficiência quando ele entra. E, com todo respeito, Luiz, eu acho que o Baloteli, ele é um jogador supervalorizado. Se ele jogasse metade do que nós imaginamos que ele joga, ele seria o bola de ouro há muito tempo. E é um desses jogadores polêmicos que, geralmente, o torcedor confunde o atleta polêmico com o fora de série. Nem sempre o polêmico é tão bom como o torcedor imagina. E eles aproveitam por serem polêmicos para levarem essa forma de serem grandes jogadores. É isso aí. Sassá tem sido, realmente, um garoto importante nesse processo do Botafogo. Não é titular absoluto, mas faz bons jogos. Dá ele aí com a bola, o Sassá. E a gente viu no aquecimento o Tássio. Bola tocada para o Gegê. Eis o drible. Tem que ter enfiado, talvez, a bola para o Sassá, né? Bola voltou na direita. Recebeu o garoto Diego. Devolução para o Gegê. Gegê bota atrás. Daniel Carvalho está louco para botar o pé na bola. Não botou ainda. Bola tocada na esquerda para o Jean. Jean se apresenta. Agora sim, Daniel Carvalho. Estreando no Botafogo hoje. Ayrton. Outra vez o Jean. Para o Daniel Carvalho. Tenta a jogada. Trabalhou. Mas à frente o toque foi forte para o Gegê. Sai jogando o time do Capivariano. Corte do Jean. Diga, Sibila. Bom, vai entrar o Tássio com a camisa 18, o atacante, no lugar do outro atacante, o Henrique, sai com a 9. E agora o goleiro Douglas. Vai lá para fazer a defesa. O Tássio teve uma contusão. Ele e o Bill vieram meio que... Não é que se revezando. O Bill foi sempre o titular. Mas o Bill também teve um problema físico. O Tássio foi o imediato. E o Capivariano vai chegando. Rodolfo. Tocou no Everton. Daí Everton. Caprichou. Jogou sobre o gol. Globo. A gente se liga em você. Brama. O sabor de ser mais. Vai sair o Henrique, conforme já informou o Rafael Sibila, para a entrada do Tássio. Menos movimentação, mais presença diária. E na verdade, Luiz, o grande mérito dessa recuperação rápida do Botafogo em relação ao ano passado é o equilíbrio do elenco. A escolha do Antônio Lopes com o René Simões, com a direção. Eles dobraram por posição. Tem o Bill, jogador de área. Tem o Tássio, se o Bill não jogar. Tem o Sassá pelo lado. Tem o Henrique, que é mais rápido. Então eles têm várias opções. Não digo que... Vai, Luiz. Veja aí o GG. Marlon tirou. O Tássio trabalhou atrás com o Daniel Carvalho. Vai, Juninho. Isso não é garantia de resultados, nem digo que são excelentes jogadores em todas as posições. Mas você ter um equilíbrio, o treinador ter várias opções, isso facilita muito o trabalho. Aí o Andreazzi. O Tássio fez... O Tássio fez cinco partidas pelo Botafogo e marcou um gol. Daniel Carvalho recuperando para o Botafogo. Aí o Andreazzi. 29 minutos do segundo tempo. Lembrando sempre que se o Botafogo fizer um segundo gol, evita o jogo da volta. Conquista a classificação em jogo único. Luiz. Sim. O Capivariano vai mudar. Vai entrar o Francis. O técnico do Capivariano, Evandro Souza, já chamou o atacante. Portanto, daqui a pouquinho, o Francis. 18. Se mandando, Pedro Henrique. Arrumou o escandeio que favorece o Capivariano. O Diego gritando ali com os companheiros. O Andreazzi voltando para a formação defensiva da defesa do Botafogo. O time do Botafogo na cobrança de escandeio do Pedro Henrique. O juiz vai autorizar a mudança. A entrada é do Francis. Sai o Everton. Portanto, Francis no lugar do Everton. Ih, rapaz, o Everton está bravo. O que é normal, né? Hoje em dia... O jogador sai sempre reclamando. Vem cobrança de escandeio. Pedro fez o levantamento. O toque de cabeça. Gol! O de Marlon para o Capivariano. Marlon, o zagueiro. Cobrança do Pedro Henrique. Marlon subiu. Cabeceou no canto baixo direito do Renan. Subida do Marlon. Toque de cabeça. O Renan ainda toca na bola. E ela vai para o fundo da rede do Botafogo. Aos 30 do segundo tempo. Marlon, tudo igual. Um para o Capivariano, um para o Botafogo. E o detalhe, Luiz, o escanteio, o Marlon, sobe com quatro jogadores do Botafogo. É raro isso. Um jogador subir praticamente com quatro adversários e ganhar. Tempo de bola muito bom. Se recupera. Porque ele falhou no gol do Botafogo. O Botafogo baixou, sim, o ritmo. O Capivariano aumentou no segundo tempo. Pressionou mais. E aí, o empate é merecido, sim. E amanhã, depois de chapa quente, tem a segunda e última parte de carga pesada no festival Luz Câmera, 50 anos. Diga. E assim que saiu o gol, o técnico Ivandro de Souza já chamou um volante. William Favone, 14, vai entrar no lugar do Romão, atacante número 9. Tirou o volante, botou o atacante, mas um minuto depois ele vai tirar o centroavante. É, porque aí ele tem o Francis pra segurar o empate e não é um resultado ruim pro Capivariano. Então ele volta a manter o esquema do início do jogo. Portanto, William Favone daqui a pouco vai entrar no Capivariano. É, resultado que vai provocando o segundo jogo. Na próxima semana, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Aí o Jean faz o levantamento. Chegou o Marlon, tirou. Bola caiu no Clayton. Recomeça o Botafogo com o Diego. Diego, Diego pra Emerson. Adiantando, botando pro Daniel Carvalho. Veja aí o Daniel Carvalho, vai levando o canhotinho. Boa bola, na direita. Diego, dominou. Tácio tá pedindo, levantamento. Segunda trave pro Tácio. De cabeça pra trás, chega Oliveira. E dá uma rasgada pro time do Capivariano. O Emerson devolve. Aí o Pedro Henrique, tocou de cabeça. E o juiz tá marcando falta do Andreaz. Aos 32 minutos. Luiz, com a entrada do Daniel Carvalho. O GG, ele tem que ler o jogo. E tem que manter um pouco a posição dele. Aqui a gente dá pra ver que ele tá lá na direita. Mas quando o Botafogo tem a bola, ele tá muito próximo do Daniel Carvalho. A gente já viu isso em outras situações. Entre o GG e o Diego Jardel. O jogador tem que ter a leitura certa pra saber quando tem que aproximar. Abre o jogo, porque são dois canhotos que gostam de bola no pé. Pra ele facilitar a entrada do Daniel Carvalho. 33 minutos de bola rolando no segundo tempo. Já já tem o Jornal da Globo. William Wack, Cristiano e Pelagio. E com o placar da rodada. E vem o Capivariano. Na direita, William Favone. Bola voltou. Francis. Acabou de entrar o Francis. Ayrton marcando. Francis vai no fundo. Cruzamento. Subiu pra fazer o corte o Emerson. E a falta sobre o Daniel Carvalho. Globo, a gente se liga em você. Itaú, feito pra você no Mundo Digital. Cruzamento. Olha o Tassi fechando. Passou na frente do Tassi. Foi diretamente pela linha de fundo. Vai mexer daqui a pouco. A comissão técnica do Botafogo. O Montesso que você vai vendo aí. O assistente. Um dos assistentes do René Simões. O Chico Santos e o Jair Ventura são os outros. Eles devem ter contato. Provavelmente. E o Ayrton agora vai sair. Tá mexendo o Botafogo. Sibila. Isso mesmo. Última alteração. Entrando o Gerson com a 16. Saindo o Ayrton com a 5. Agora, Luiz. Diga. O curioso é que apesar do Botafogo não poder mais mexer no time, os jogadores que não entraram seguem atrás do gol do Capivariano aquecendo. Depois eu falo isso. Pedro Henrique cruzando. Chegou pra fazer o corte, o Emerson? Provavelmente, Sibila. Já fazendo treinamento. Porque, se não, eles perdem dois dias, esses jogadores que não entraram. O dia de ontem, que foi um dia bem tranquilo. E hoje, por que não entraram? O atleta profissional não pode passar dois dias sem trabalhar. Então, o preparador físico aproveita e faz acelerações do lado de fora do campo. Treinamento físico. Como tem que ser feito. Então, eu imagino que seja isso. Esse é o jogador do Botafogo com o Jean. Tentou pro Daniel Carvalho. Perdeu. Roubada de bola, Oliveira. Tentou. Pro Rodolfo. Devolveu pro Oliveira. Renan! Boa tabelinha, rapaz. Olha a reação aí do Evandro de Souza. Saída jogada errada. Daniel Carvalho foi dominar. Não dominou. Aí a tabelinha. O Oliveira recebeu de volta e mandou ver. Boa defesa do Renan. Olha, o Emerson tá chegando na marcação. O Andreas também e o Capivariano teve uma chance boa de virar o jogo. Olha o Pedro Henrique. Jogada aérea. Bola pelo alto. Sempre um forte no futebol de hoje em dia. Olha o levantamento aí. Sumiu o Francis. Bola vai voltar. Sobrou com o Rodolfo. Rodolfo tentou fazer o giro. Vai pra linha de fundo. Emerson marcando. Ele conseguiu o cruzamento. Escorregou o Francis. A bola ficou com o Pedro Henrique. Pedro Henrique fez o drible. Clarigou o pé esquerdo. Pedro Henrique. Se não, vamos ver o gol de novo. Tem uma curiosidade agora do gol. O gol foi o Pedro Henrique que cobrou esse canteio. O Marlon foi lá e pimba. Mandou no canto. O Renan caiu. E a bola entrou. E aí, olha só a reação do Everton. Do Evandro. Olha lá. Torcedor tinha chamado burro, burro. Mexeu errado. Aí não teve jeito. Ele devolveu pra galera. E ali então, com um pouquinho a gente, né? A diferença aqui é um contra vários. É, é, é. E gritar e reclamar faz parte. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Últimos dias de abril. Inflação zero. Aproveite. Já, já, o segundo gol do Ceará. Na decisão da Copa do Nordeste. O Bahia que perdeu o primeiro jogo da final do Baiano. Para a vitória da conquista por 3 a 0 no domingo. Vai ter que tirar 3 de que fase, hein? Estava tudo tão bem na semana. Pronto. Mudou tudo. Futebol é dinâmico. Já ouviu essa frase alguma vez na sua vida, né, Juninho? Principalmente em reta final de torneio, de campeonato. É sempre assim. Boa chegada. Sai jogando o time do Botafogo com o de Erson. Botou na esquerda para o GG. É canhotinho. Pode tentar o chute. Tentou levantar para o Tássio. Ora volta. GG de novo. Domina. E o lateral favorecendo o Capivariano. Vamos ver o gol do Palmeiras primeiro, então? Vamos lá. Gol do Cristaldo lá em São Luís do Maranhão. Cristaldo fazendo o gol do Palmeiras. Dividida. Agora ficou para o Cristaldo. Que mandou para o fundo do gol. Vai jogando o Andreazzi. Jean domina a pera esquerda. 38. Ajeitando. Bola. Bota mais à frente para o GG. Outra vez no Jean. Oliveira pressionou e ganhou. Olha o Oliveira. Sofrendo a falta do Andreazzi. O grande destaque do Capivariano hoje. O Oliveira muito bem. Aparentemente é um jogador que participou de vários momentos do Capivariano. Já está há um bom tempo no time. Apoia muito. Participa. Agora há pouco deu um belo chute. Olha a boa arrancada. Bota na frente a bola. E o Andreazzi é obrigado a fazer a falta. Bom. Aí com o Macílio eu não entendo bem. Foi falta. Entende sim. Foi falta. Bem marcado. O cartão bem aplicado. E deixa a bola e vai no corpo do jogador. 39. Está jogando aí o Capivariano. Está 1 a 1 no placar do jogo. Jogo da volta na próxima quarta. A não ser que o Botafogo faça dois gols. E vença por 3 a 1. Aí não haveria necessidade do segundo jogo. Renan para o Jean. Bola passa. Vai ficando no Amaral. Aos 42 anos. Tem um toquezinho de lado. E agora perdeu o Amaral. Dia Daniel Carvalho. Botou para o Gegê. Pode chegar batendo. Olha o Daniel Carvalho fechando. Tássio. Daniel Carvalho. Gol. Gol do Botafogo. Amaral foi inventar e deu no que deu. Gegê cruzou. Daniel Carvalho pegou meio de voleio. Quase que escapa o voleio. Tabelinha dos dois. Gegê cruzou. Daniel Carvalho. Certamente esse gol é para o João Paulo. Para o filhinho que pediu para ele voltar a jogar. E a comemoração da comissão técnico aí o Daniel Carvalho. Papai te ama. Foi para você certamente. Tem a tatuagem com a data de nascimento no braço. Daniel Carvalho. Dois para o Botafogo. Um para o Capivariano. Juninho. Muito legal Luiz. Pelo Daniel. Belo gol. É sempre muito bom. É um privilégio fazer um gol para o filho. E bom. Futebol de alto nível. Quem é melhor. Aproveita. Roubada de bola. Em quatro toques. O Daniel Carvalho fez o gol. Primeiro toque. Devolveu. Deixou no fundo para o Gegê. Cruzamento. Ele pega meio que de voleio. Com calcanhar. Muito recurso. Quem tem qualidade técnica. É um gol de quem tem muita qualidade técnica. Torcer para que ele repita isso várias vezes. Talvez tenha ganho a posição no banco para domingo. Se tiver escrito é claro né Luiz. Chegada do Cleiton. Olha o que ele vai fazer. Se vai jogar com o goleiro. Estava difícil. Você viu que tem bolinha. Tem gol acontecendo na quarta-feira. Oliveira. Botou na direita. Bola para o Rodolfo. Veja o Rodolfo. Traz para a pera esquerda. Devolveu no Oliveira. Levantamento. Francis. Emerson tirou. Pedro Henrique. Atrás. No Igor. Pressionou. De Erson. Bora tocar da esquerda. Quem recebe é o Jean. Cruzamento. Vai saindo. Renan. Globo. A gente se liga em você. Johnson & Johnson. Listerine zero. Mais suave. Zero álcool. Gol na Copa do Brasil. Sampaio Corrêa empata com Cleitinho. Sampaio Corrêa 1. Palmeiras 1. Tássio. Se o Botafogo fizer um terceiro gol, não tem jogo da volta. O lateral que favorece o Botafogo. O Pimentinha que esteve fazendo um período no Botafogo e tal. Se recusou a fazer os exames médicos. Não foi contratado. Está jogando no Sampaio Corrêa. Seria poupado até hoje. Por dois motivos. Meio que tem lá a final e tal. Mas ele se envolveu numa confusão. Saiu dando tiro em São Luís no domingo à noite. Diz que reagiu a um assalto. Gerson. Mais atrás para o Eberson. Aí na esquerda o Jean. Finzinho de jogo. 43. Aí o Alisson. Luís. Levantamento para o Sassá. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Vamos a 48. Três minutos de acréscimo na Arena Capivari. Luís. Chama atenção a entrada do Gerson. Que é aparentemente volante Luís e canhoto. Mais um volante canhoto. Não deu para... Bola enfiada do Daniel Luís. Não deu para perceber muita coisa ainda. Mas quando a bola chega. Canhoto geralmente domina. Levanta a cabeça. Canhoto sempre é mais habilidoso. De volante é mais raro de se ver. Vamos ver o gol do segundo gol do Ceará. Vamos lá. Castelão na tela da Globo. Lotadaço. Castelão. O Ceará fez 2 a 0. Gilvan de cabeça 2 para o Ceará. Pertinho da conquista da Copa do Nordeste. Parecido com o gol do Capivariano também. Mais uma bola parada. Como é importante no futebol de hoje. Entrou o George. No Capivariano. Nós vimos aí a modificação. Com a número 17. No lugar do Clayton. Diga. Isso. Depois da alteração. O árbitro sinalizou aqui para o quarto árbitro. Um minutinho a mais. Então teremos 4 minutos. Já cresce. Muito bem. Vamos a 49 então. William. Para o Oliveira. Voltou para o Oliveira. Rolou. Mais atrás. Chute bem cruzado. do Geórgen que acabou de entrar. Tranquilo. O Renan foi lá para fazer a defesa. O cidadão do Botafogo. É um clima. É um clima relativamente. Fresquinho. Diria em Capivari. Região de Campinas. Região de Piracicaba na verdade. Mas pertinho ali. 50 e poucos quilômetros. De Campinas. A cidade de Capivari. Adão. Adão. Na esquerda. Gegê. Daniel Carvalho. Alisson. Vamos a 49. Botafogo. Se fizer mais um gol. Se classifica hoje. Bola do Diego. Trabalhou para o chute. O Gegê experimentou. Você vê aí o Montesco. Sentiu a possibilidade do terceiro. Bateu colocado. O Gegê. Faltou pouco. Vamos ver o gol. Do. Sampaio Correia. O gol de empate do Sampaio Correia. Marcado pelo Cleitinho. Bora já tinha entrado. Gol do Cleitinho. A 1 a 1. Sampaio Correia e Palmeiras. Aqui o Sassá. 46. Daniel Carvalho. De novo no Sassá. O Alisson fazendo a falta. Aliás, falta do Francis. Marcou o juiz. Para o Júnior. Talvez a gente tenha uma explicação porque o René não usa tanto o Sassá como titular. A queda de rendimento é considerável no segundo tempo. Como ele joga em alta velocidade o tempo inteiro na arrancada, não é tanto na técnica. Então talvez ele tenha dificuldade para manter o ritmo de 90 minutos. Essa é a impressão que passa. Lateral para o Capivariano. Está aí o Montesso. O Alfredo Montes. A gente viu o Montesso com o Chico Santos. Os auxiliares se abraçando com o segundo gol do Botafogo. E não é só uma comemoração por conta de o time estar vencendo. Mas o gol do Daniel Carvalho. Está todo mundo torcendo para que ele volte e volte em bom nível. Tássio. Adiantou demais. Tiro de meta para o Capivariano. Vamos a 49. Um minuto e meio para o fim do jogo. Certamente que para o Botafogo. Evitar o segundo jogo seria legal. Uma semana que tem uma viagem para o norte do Brasil. O Botafogo estreia na segunda hora no outro sábado. Contra o Paysandu em Belém. Aí tem que jogar na quarta-feira desta forma. No Engenhão contra o Capivariano. Decidindo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Contra a Havaí ou o Figueirense. E claro, domingo a decisão do Campeonato Carioca. Botafogo e Vasco no domingo. É a ordem essa no próximo domingo. Olha só a chegada do Rodolfo. Emerson rasgou e botou para escanteio. Deu para a gente ouvir. Essa bola não pode passar do primeiro pau. Quando passa ali, ela vem tão rápida a bola. Que é difícil reagir. Então, todo mundo fala isso. Sempre se coloca um jogador alto. E que ataca bem a bola. Que não marca ninguém. Ele tem que tirar essa bola do primeiro pau. Deve ser o Tássio no Botafogo, eu imagino. Deve ser o Tássio. O Wallace está marcando. Está marcando em cima ali o Geordi. Cruzamento. Passou do primeiro pau, mas não passou pelo Renan. Ai, terminar em Capivari. O Botafogo vai vencendo. Vai dando um bom passo rumo à terceira fase da Copa do Brasil. Botafogo que eliminou o Botafogo da Paraíba. Mas tem um finzinho de jogo. Aí, se fizer mais um gol, se classifica hoje. Aí o Gegê. Daniel Carvalho. Não dá mais tempo. A pita. Leonardo Zanon. Fim de papo. Termina na Arena Capivari. Dois para o Botafogo. Um para o Capivariano. Quarta que vem os times voltam a se enfrentar no Engenhão, no Rio de Janeiro.